Música No programa de hoje você vai acompanhar Fábio Arruda, Fábio Arruda é ele mesmo que tem vindo na fazenda É viver e não ter a vergonha de ser feliz, eu não tenho a menor Sou feliz pra burro e fico muito contente com isso Está aqui agora ao meu lado, Fábio Arruda Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esse grande momento que ele viveu ultimamente Que foi a ida dele, a estada dele na fazenda Fábio, eu queria que você me contasse um pouquinho da sua vida profissional antes da fazenda Olha, na realidade minha carreira começou muito ligada com televisão também Porque eu já trabalhava como decoradora há muitos anos Mas a minha prima, que é a Patrícia de Sabri Resolveu se casar com o Fábio Júnior, todo mundo se lembra disso E aí me chamaram pra que eu organizasse o casamento, fizesse tudo em 20 dias Aquela maluquice Mas foi muito gostoso, foi muito legal, adoro a Patrícia E aí eu comecei a dar entrevistas pra todos os canais de televisão Todo mundo tinha muita curiosidade, eu acho que foi em 2001 isso E eu acho que foi um dos primeiros desses casamentos de celebridades recentes Que teve esse mega impacto e capa de todas as revistas Revistas em matérias exclusivas e tal E aí a Claudete Troiano, que na época comandava o Note a Note pela TV Record Foi fazer uma entrevista comigo na suíte presidencial que eles iam ficar De um hotel maravilhoso aqui de São Paulo E aí terminou a entrevista e falou Acabou, você vai fazer parte do meu programa Você manda muito bem televisão e eu quero essas dicas e tal Então foi um convite super inesperado, mas aí eu comecei com ela em 2001 Foi muito legal, foi um trabalho super prazeroso Eu fiquei com a Claudete seis anos Fui com ela pra Band Na Band ela apresentou o Pra Valer, que também foi muito bacana E nós tivemos uma parceria muito gostosa Aí eu fui convidado pelo Rony Fon E eu fiz dois anos do programa do Rony Eu participei dois anos com ele pela TV Gazeta Onde eu também estava lá todas as semanas Dando dicas de etiqueta, comportamento, ensinando coisas Falando muito sobre decoração também Participando de um projeto super inovador Que foi o cenário se renovar a cada mês Que foi uma ideia minha Então isso é muito bacana Dá uma dinâmica legal E as pessoas gostam Todo mês já ficam curiosas pra saber qual vai ser o próximo passo Aí eu parei de fazer o Rony Eu não renovei o contrato Porque eu tinha umas limitações De não poder ir a outras emissoras E aí era muito convite pra fazer várias coisas Eu fiz o Jô duas vezes Eu tive vários convites interessantes de outros canais Então eu decidi passar um período Sem estar contratado Sem estar preso, atrelado a nenhuma outra emissora E foi muito gostoso Porque, inclusive, eu acho que todas as coisas acontecem com um porquê Foi durante este período de não contrato Que apareceu o convite pra participar da Fazenda Esse convite aconteceu em fevereiro do ano passado Tá fazendo um ano do convite Um ano em fevereiro Porque nós entramos na Fazenda em 31 de maio Na nossa primeira edição Então realmente houve toda uma antecedência Porque você tem que programar a tua vida Pra eventualmente ficar três meses fora de tudo Fora do mundo Dentro só daquele mundo do reality show E aí eu aceitei de cara Por mais desafiador e assustador que fosse Porque é mesmo É pra assustar Porque a coisa não é brincadeira Mas foi muito gostoso Porque foi uma oportunidade, eu acho muito legal Porque, apesar de eu já ter ali Oito anos de televisão A dimensão de exposição da Fazenda Foi gigantesca Agora eu vejo mesmo uma coisa De imagem consolidada no Brasil inteiro E todo mundo conhece Todo mundo sabe As pessoas gostaram da minha participação lá O que eu fico muito contente Porque eu fui absolutamente verdadeiro Real E como eu sou mesmo Então foi muito gostoso Com tudo possível Com o demente Theo Theo demente Com coisas boas Com coisas negativas Mas no final das contas A experiência foi espetacular Porque nada, nada Pode se comparar A você estar confinado Num reality show Precisa ter uma noção De limite De respeito De controle Fora do comum Eis aí que eu digo Que olha A etiqueta só me ajudou Foi realmente agarrado nela Com fé Que eu dei conta De ficar lá As quatro semanas Que eu fiquei O mês Até que como todo mundo Acompanhou Eu pedi realmente Para que o Brasil votasse Para eu sair E para variar Foram maravilhosos Comigo e fizeram Porque eu achei Que a minha participação Aconteceu Durante o que ela teria que ter sido Eu acho que mais Talvez eu me desgastaria E eu não contribuiria mais Com um programa Que é para entreter É para ser entretenimento É para a família brasileira Se divertir E foi assim que aconteceu Então eu fiquei extremamente satisfeito Com esse meu mês Foi bacanérrimo Depois daí eu fui contratado Pela Record Estou contratado Da Record E estou lá participando De todos os programas Da casa Estou cuidando Do departamento De visagismo Da emissora Que foi uma proposta Que eu levei para eles Muito legal Para a gente conferir Um perfil visual Uma identidade Bacana Para a emissora E olha Estamos conseguindo Já estamos aí Entrando nos programas A coisa está sendo muito legal Para ter um padrão Um padrão de qualidade Um padrão de visual Adaptado De todas as pessoas Porque você tem que estar Vestido adequadamente E televisão também pede isso Se você participa De um programa De variedades Cômicas Você tem uma liberdade De vestir muito maior Do que se você é apresentador De um telejornal Então você também Tem que estar super vestido De acordo Com o que esperam de você Para aquela programação Então isso está acontecendo Bacana E agora em março Eu estreio com a Ana Hickman Aos domingos No Tudo é Possível Um quadro Que vai ser um Pocket reality show De casamento Chamado Casamento na Real Então nesse Pocket reality show Muito gostoso Eu vou dar um casamento Milionário Para um casal Que é inscrito Pelo portal do R7 Que é o portal da Record Eu tenho lido As inscrições Já estou com alguns Aí em vista E eu vou escolher um casal E todos os programas Nós vamos ter um casamento Acontecendo Essa vai ser a nossa ideia Que seja um casamento bacana A cada duas semanas E aí só que para ganhar Não vai ser fácil É aí que fica a surpresa Que a gente não pode contar Mas eles vão ter que rebolar Os noivos Rebolando bem Vão ganhar um casamento De primeira Poxa, Fábio Primeiro eu queria te parabenizar Segundo Dar para vocês Essa dica Que vai ser Esse novo É, vai ser um reality show Ele é curtinho Ele é de uma semana De duração Cada um deles Mas durante esses sete dias Os noivos vão estar Super acompanhados Às 24 horas do dia E eu vou estar acompanhando As reações da família Das duas famílias Da família de lá Da família de cá Aqueles conflitinhos Pré-casamento Aqueles conflitinhos Que acontecem mesmo Sogras e genros Sogros e noras Enfim E também as relações E um pouco desse estresse Porque você imagina Noivas que se programam Com um ano de antecedência Se estressam Ficam super tensas Nervosas Querendo dar tudo certo Cabendo vestido Enfim Imaginou fazer tudo isso Em uma semana Porque se não fizer Perde um casamento Milionário Garanto que todo mundo Vai se esforçar Para conseguir E aí vai entrar você Fábio Arruda Ajudando elas Integralmente A consultoria Vai ser toda minha A Ana é a anfitriã Do programa Que está recebendo Esse nosso Pocket Reality Show Mas eu vou dar Um acompanhamento grande Eu vou organizar A festa para essas pessoas As festas vão ter Assinatura Fábio Arruda Essa grife De uma festa bacana Bem executada E com muita dedicação Porque eu faço questão Que seja assim E vai valer a pena Vai valer a pena Porque ali eu vou poder Conhecer mais Do universo desse casal São casais jovens São casais que nunca Se casaram Tem alguns quesitos Alguns pré-requisitos Tem alguns quesitos Tem alguns quesitos Tem alguns quesitos Tem alguns quesitos